Bem galera, se vocês acham que só no Brasil tem a garagem do seu Paulo, estão enganados. Achei no Árabes, uma garagem igualzinha a esse aqui. Inclusive eu tinha até uma muriçoca do Eric, reformando o chassis. Tinha até um soldador barbudo, chamado Vanderlei. Só não tinha centopeia viúva negra na garagem. Então, aqui é a muriçoca do Eric. É igualzinha a que o Vanderlei está reformando o chassis. Ferrugem até pro Zói, a gerda ao fica lambendo os beiços pra passar esse chassis pro bucho. E você que está assistindo não fique dando risada não, que o seu também vai de endulho junto. Olha só pra isso, ferrugem até nos documentos. Eric, se contente com o seu, que tem coisa a pior. Bem galera, e esse barbudo, é o Vanderlei daqui. Ele tem muita coragem em segurar a cunha, enquanto o cara chora a marreta. O chegado, é verdade que essa garagem é do seu Paulo lá do Brasil? Não, meu patrão, é primo do seu Paulo. Essa família é muito grande, tem parente no mundo todo, e todos eles têm oficina. A família Escapatrava só tem oficina. Eu sou primo do Vanderlei lá do Grajaú. Ele tem um jacatrol, e uma centopeia preta. Estou vendo que sim, até a tinta que pintou a centopeia preta foi a mesma, ou seja, veio do mesmo galão. Mas me fale, quem é o dono daquela moto vermelha ali na frente? Nem olhe pra aquela moto. Ela é do vigia da garagem, o Abimael. Vigia bravo todo, só que tem medo de barata. Se jogar uma perto dele, faz um escândalo e fala. Aí cruzes que nojo. Salve, galera da história do trecho. Fala aí, galera dos comentários. Essa aqui é a minha bichona aí. Tá minha motoca aí. E eu digo mais, agora se o moleque não falar bem... Abimael, você não tem vergonha de andar com essa moto fulleragem. Olha pra isso, colocou um mata cachorro na moto. Isso corre tanto, que não mata nenhum gato. Ela só tem uma vantagem, é muita econômica. Vai pra Krateus e gasta um litro de gasolina. Porque os bota, prende ela, e vai pro pátio de guincho. Ou pra Gerdau pra fazer clips. Para você ir para o salão de beleza, é bom uma bis. Você tá doido, motorista? Vamos ligar aqui a bicha. Será que a bateria tá boa? Acho que não aguenta três partidas, já peida. Virgem Maria, ela é pré-histórica, partida no pedal. Vamos ser pão duro, mas assim é demais. Compra uma com partida. Mas funcione a bicha, pra ver se o motor presta mesmo. Tá louco, que barulheira da porra. Esse motor deve ser de uma arcaudo de cama na beira da rodovia. Pode desligar essa bosta. CB500 passa mal. Ah não. Eu não acredito que você vai colocar esse banco branco na moto. Isso é uma moto ou um burro de cigano. E essas cuecas com freada de bicicleta no varal? Tem base a um trem desse não? Eu vou olhar lavar a jabiraca, que tem mais futuro. Olha que homem ruim de serviço. Não tem um pulverizador pra jogar um solupã? Sou mais a lavada que o Vanderlei deu no chassis da muriçoca do Erics. Pronto falei. Pronto acordo. E assim ficou pronto. Com licença.